Uma pesquisa feita com crianças da região metropolitana de Belo Horizonte mostrou que quase 90% delas se preocupam com a pandemia. Foram ouvidos os vidros mais de 2 mil meninos e meninas. O levantamento foi feito pelo FMG e também avaliou os sentimentos deles por meio de desenhos. Papel, lápis de cor e muita, muita saudade em cada traço do desenho do Vitor. O que você sente mais falta? É, de entrar para a sala, de aula, encontrar amigos, estudar muito. Apesar da vontade de voltar para a escola, o menino de 8 anos entende o momento de pandemia e sabe que a volta será cheia de regras. Manter distância, usar máscara sempre, lavar as mãos com frequência, junto com o álcool gel. Vitor não é o único que tem consciência da atual situação. Uma pesquisa feita pelo Núcleo de Estudos sobre Infâncias e Educação da UFMG ouviu 2.200 crianças de BH e das 33 cidades da região metropolitana. No resultado, 89% responderam estar obedecendo isolamento social. O maior objetivo da pesquisa e motivação é realmente firmar um compromisso ético e político com as crianças no sentido de escutar esses sujeitos, como sujeitos também capazes, reconhecendo esses sujeitos, como também capazes de elaborar sobre esse momento da pandemia, essa crise social e sanitária que nós estamos vivendo. Além do questionário, o estudo também incluiu desenhos feitos pelas crianças, para que elas expressassem como se sentem neste período. Um desenho que a gente sempre se remete a ele na pesquisa é de uma criança, um menino com um chapéu de aniversário e o uso de máscara com um bolo de aniversário, fazendo referência ao aniversário dele sem a companhia dos amigos. Então, a dimensão do isolamento social e da tristeza desse momento é muito forte nos desenhos. Os desenhos foram expostos em uma galeria virtual. Basta navegar um pouquinho para perceber sentimentos que vão do medo, insegurança ao amor pela família e a saudade dos que estão longe.